Uma aluna de mestrado vai receber indenização por danos materiais e morais porque a faculdade não obteve o credenciamento do curso no Ministério da Educação. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Quem tem os detalhes é o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Érica. Boa tarde pra você. A aluna afirmou que fez o mestrado em uma faculdade no estado de São Paulo, mas não recebeu o diploma porque a faculdade não conseguiu o credenciamento no Ministério da Educação. A faculdade afirmou que a aluna tinha pleno conhecimento da situação e mesmo assim se matriculou. A faculdade foi condenada em primeira instância, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo a absorveu. O caso veio parar no Superior Tribunal de Justiça e foi analisado pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Para ele, os serviços prestados pela instituição foram inadequados. E esse caso, Érica, teve assim uma votação bem apertada aqui na quarta turma do STJ. Dois ministros votaram contra e três a favor da condenação. Com isso, foi estabelecida a decisão de primeira instância e a aluna foi indenizada em R$ 25 mil. Volto com você, Érica. Obrigada, Caio, pelas informações. Obrigada, Caio. Obrigada, Caio. Coisas. Obrigado.